Na banda, a favorita, vocês já viram que a gente é fã. E quando a gente é fã, canta tudo nos bastidores. Rafa, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Tudo bem? Boa tarde pra todo mundo que tá assistindo. Menina, você não tem noção, não. Porque essa televisão hoje já parou. O povo já vai atrás e diz, não pode, não pode receber fã. Ai, meu Deus, gente. Todo mundo que vem aqui pra porta pra receber a gente, não pode, gente. Primeiro, pandemia. Segundo, um agravante que Rafa está gravidíssima. Lourenço está a caminho. Tá, Lourenço está a caminho. Aí falta quatro meses. Você tá com cinco meses? Tô com cinco meses. O Gustavo já tem? O mais velho tem quatro anos. Quatro anos. Vai parar no segundo? Vai, vai parar, vai acabar e a fábrica vai fechar. A Rafa mãe é mais parceira ou é mais aquela mãe incisiva, durona? É porque o meu filho é muito tranquilo. Ai, que bom. Ah, graças a Deus, o primeiro veio. Ele veio na calma, né? Então, eu não tenho muito trabalho. Eu sou uma criança que, graças a Deus, ele não me dá muito trabalho, não. Ele adora cantar. Sério? É o que ele é cantor. Ele tá por fora, blogueirinho, cantor. É uma coisa de louco. Ih, querida. Então, pronto, a porcentadoria já está garantida. A sucessão familiar já tá tudo certo. Não é? Cantou já? Cantou bem. Gente, a Rafa está junto com a banda favorita há sete anos, né, Rafa? Isso aí. Já tem sete anos. E a gente sabe que ser cantora principal de uma banda, existem muitos desafios, não é, Rafa? Porque a favorita é uma banda muito conhecida. Vocês vêm conquistando cada vez mais o Brasil. Não só com a sua energia, mas com o vozeirão. Porque eu acho que a favorita tem muito essa característica da voz da Rafa, né? É. Ai, gente, eu tô meio perdida ainda. A gente já tinha acontecido só da tu, mas ainda eu era um pouco mais nova. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, vai amadurecendo. Hoje em dia, eu acho que eu realmente tô mais preparada. Entendi. Hoje em dia, eu amadureci mais um pouco. E como essa loucura toda de pandemia, a gente não sai. Eu quase não saio de casa. É bem raro só pra fazer algumas coisas. Você vai estar na live amanhã da Priscila, né? Sim, amanhã, desde já, quero convidar todos vocês, tá? Às 8 horas da noite, a live da... O Arraial da Musa, vocês não podem perder, vai ser incrível, tá? E eu vou estar lá participando. Que música você vai cantar com a música? Eu tava vendo os ensaios ontem. Eu sou fã daquela que assiste os stories. É, tô percebendo. Eu acompanho tudo, minha filha. Eu tava vendo vocês dividirem uma música que... Priscila fez um feat com o Kevin, não foi? Não é uma música e eu vi vocês que vão cantar uma canção dele. Não é aquela que ela canta com ele, mas eu vi que tem uma canção dele nesse reperto. Isso, tem. Você sabe de tudo. Tem uma música maravilhosa, tá tocando bastante lá em Pernambuco. Fica aqui, da minha voz. Tem até uma surpresa pra vocês. Ai, adoro! A gente e o Kevin Johnny tá em breve, eu acho que... Tem um feat aí pra sair, pra sair. Tem, sim. E tudo. Vocês lançaram recentemente três canções. Atende Ai, Bebê? Isso. Lançaram também Amo Tu e uma que eu achei o nome incrível, Rabarigo. Como é que tem sido essa troca? Lançar canções, mas não ir pra rádio, não fazer rádio, não fazer show é diferente, né, Rafa? É muito... Pronto. Aí chega essa questão de eu ainda estar um pouco perdida com tudo que realmente tá acontecendo. Porque como a gente não sai muito, é só rede social ou lives, né, que a galera assiste. E aí eu não sei, eu fico nervosa, eu digo, ai meu Deus, será que as pessoas me amam mesmo? Todo mundo te ama mesmo, Rafa. Mas graças a Deus a gente tá indo muito bem. Graças aos meus fãs também, todo mundo que curte o meu trabalho. Hoje em dia tem vários comentários. Quando sai uma música, a galera enlouquece. Também me dão muito trabalho vocês, que o povo gosta de me ver cantando músicas de outros artistas. E aí fica a maior babada, porque todo lugar que eu chego, na televisão, não sei o que. Rafa, eu quero que você cante aquela... Ai, gente, mas essa música não é minha. Calma. Mas a gente faz o seguinte, a gente canta já favorita e a gente pede algumas coisinhas assim pra mesclar. É, Rafa, porque hoje tá um negócio misturado, todo mundo canta todo mundo. Eu acho massa isso, né? É muito legal, né? É muito bacana. É, todo mundo canta todo mundo. Eu também, eu adoro. Eu amo cantar. Produção, eu vou começar. Eu não vou, eu juro a vocês, que eu não vou influenciar no repertório da moça. Eu vou deixar. Vamos começar pela música de trabalho, então. Que atenda aí, bebê. Vamos, Rafa? Vamos lá. Rafa Santos, a favorita no Com Você. Me deixa ser sua notificação preferida. Me deixa ser o amor da sua vida mais uma vez. Não deixe o seu orgulho ser maior que o nosso amor, que o nosso amor. Quando eu te ligar, não vá recusar, não deixe chamar até cair, pois a pulsação do meu coração é o seu amor. Não me deixe morrer, atende aí, bebê. 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 Quando eu te ligar, não vá recusar, não deixe chamar até cair, pois a pulsação do meu coração é o seu amor. Não me deixe morrer, atende aí, bebê. Não me deixe morrer, não me deixe morrer, atende aí, bebê. Não me deixe morrer, atende aí, bebê. Não, o cara tem no telefone, mas você escuta, aí você inventa um sofrimento só pra curtir a canção, viu? Eu vou fazer o seguinte com o Rafa, porque com gravidinha a gente tem cuidado duplo aqui no programa. Ela canta um pouquinho, se senta, acompanha o programa, volta pra cantar mais com a gente. Fechado, Rafa? Fechadão, tô aqui. Ajeita e Rafa aí pra guia, porque ela volta daqui a pouquinho. Ei, doutora Rafa, tava gostando da doutora Marcela ali? É, tá numa sala bem curta. Você já ouviu?